Meu nome é Abraão, eu sou ministro da Educação do governo Bolsonaro. No ano passado, chegamos ao governo numa situação extremamente vulnerável em todos os aspectos. A economia em frangalhos, falta de esperança. Foi o Brasil na última posição da América do Sul. Essa é a verdade. Isso começa a mudar já, nesse ano, com o governo Bolsonaro. Nós temos projetos que vão desde incentivar e estimular as crianças a poderem ir para a creche, a pré-escola, passando pela educação básica, onde a gente tem a nova política de alfabetização, a valorização do professor do ensino fundamental, que vai receber um aumento do seu salário base de 12,8%, passando pela escola cívico-militar, que é o sonho de todo mundo, poder colocar um filho. Pesquisa, liberdade total de ensinar e de pesquisar. E você tem os militares cuidando de toda a parte administrativa, de segurança. Quantos casos de pichação tem no ITA? Zero. Quantos casos de festas onde os alunos morrem por overdose de drogas? Ou bêbado, caem em linha de metrô, caem no ônibus? Zero. Não existe casos como esse. O que é o Futuris? Dado que as universidades federais têm autonomia para fazer muita coisa, nós gostaríamos também de dar autonomia para elas, buscar recursos financeiros na iniciativa privada, premiando quem tem mérito, premiando quem tem capacidade de devolver para a sociedade tudo o que ela dá para nós. Ensino técnico, nós iremos aumentar, vamos praticamente dobrar o número de vagas para o ensino técnico, passando pelo livro didático, educação conectada, todas as escolas do Brasil conectadas à internet, banda larga, uma coisa inimaginável. Tem muitas situações incestuosas que tinham no passado. E hoje em dia esses grupos estão desesperados para tirar a distância e a proximidade que hoje nós temos com vocês e colocar intriga e mentira na cabeça das pessoas. Muito obrigado e fiquem com Deus.